Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e com os orixás. Vamos compartilhar nesse vídeo, uma oração muito poderosa, siga conforme esta no vídeo que tudo vai dar certo, deixe o deu like e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você ser informado sempre que for postado vídeo novos. Amarração amorosa de São Cipriano Esta amarração amorosa de São Cipriano é uma das amarrações mais trabalhosos, mas bem feito, funciona bem. Para realizar esta magia do amor, você deve primeiro fazer duas bonecas, boneca e boneca, os sexos devem ser separados colocando cabelos longos, saia ou calça, barba, você pode até desenhar a forma do sexo entre as pernas da boneca, se trata-se de casal gay, os bonecos devem ser do mesmo sexo, que deverão ser confeccionados preferencialmente em tecido de fibra vegetal natural, lona ou algodão, e preenchido com folhas de algodão ou outro tecido vegetal. Procure sempre usar panos virgens brancos ou de cores claras. Faça bem os bonecos, borde ou desenhe seus traços faciais e eles devem ser o mais verdadeiros possível, por exemplo. Se o nível do nó tiver cabelos loiros, a cabeça da boneca deve ser pintada de amarelo com pigmentos naturais, a superfície pode ser pintada, porês uma mistura de açafrão e água. Coloque o cabelo ou cabelo, do corpo ou região pubiana, das pessoas que você deseja amarrar dentro de cada boneca. Você pode facilmente coletar esses materiais na escova com a qual seu amante, namorado ou marido penteia os cabelos, cabelos também são encontrados no banho ou no sabonete usado por seu parceiro. Você também pode se oferecer para cortar o cabelo e guardar o cabelo cortado para uso posterior. Em seguida, amarre os dois bonecos juntos com um barbante branco ou claro, também de fibra natural, bem apertado. Amarre bem e torça os bonecos com um fio durante o ritual, como se estivessem se abraçando. Use barbante ou linha suficiente para amarrar os fantoches por sete voltas e dê um nó em cada volta até ter sete nós. Isso deve ser feito quando você tiver que dizer o texto do vídeo. Sempre use um cabo virgem, então nunca o use para mais nada. Se quiser, pode comprar um novelo de linha forte e benzer com sete gotas de água benta antes de amarrar, pois vai liberar todas as energias ruins de partículas espirituais e outros restos humanos. Imagine que o dono de uma joalheria odeia seu marido e brigou com ele no dia em que ele o ajudou em sua loja e suando em suas mãos. Maus fluidos e energias em seu trabalho mágico e assim danificou. Unidade de material obtenha uma foto sua. Se você for o beneficiário deste feitiço, ou da outra pessoa se... Você lançar este feitiço e uma foto da pessoa em questão. Combine as fotos, em cores e de preferência recém tiradas, voltadas para a frente como se estivessem se beijando entre os bonecos, com a foto na frente do boneco. Deves dizer as seguintes palavras, olhando nos olhos da boneca de quem queres amarrar e encantar com o teu amor. Eu sou forte, ou forte, se fores homem, vou abraçar-te e amarrar-te você. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o nome de São Cipriano, para que sob este imenso poder santo você não possa comer ou beber ou estar em qualquer lugar deste mundo sem você, enquanto eu estiver em minha companhia, você deve mencionar o nome da pessoa que deseja encantar com esta ancoragem. Eu, você deve mencionar seu nome, vou te prender aqui e te amarrar, agora você deve amarrar os bonecos com um fio, cada volta com sete círculos de nós e fotos. No centro, porque eles prenderam a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo no cedro, e você não descansará até que você venha a mim, você terá constante tormento e dor como as almas que estão nele. Dizendo isso, dê o sétimo e último nó aos bonecos. E coloque-os em um saco de pano vermelho ou rosa e leve-os para casa. Você deve realizar este ritual de amarração. Depois da meia-noite e nas noites crescentes por sete dias consecutivos, até a lua cheia. A cada repetição deste ritual, adicione uma nova linha sem retirar as bonecas que foram colocadas antes. Você deve guardar as bonecas em uma caixa escondida e apenas levá-las à noite para este ritual. Ao se preparar para este ritual, você deve se vestir de branco, tomar banho e queimar incenso para obter boas energias. Essa amarração de amor, se feita com muita fé e seguindo todos os requisitos e procedimentos prescritos, é muito forte e poderosa e vai te ajudar muito a amarrar seu amor a você sem retorno. As bonecas devem ficar escondidas na parte da casa onde você dorme, talvez no seu quarto. Este trabalho de consolidação deve ser feito preferencialmente pela pessoa que dele irá beneficiar. No final acenda uma vela preta de sete dias para São Cipriano e faça as seguintes orações, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal, ative-o. Sininho das notificações para você ser informado sempre que for postado vídeo novos. Obrigado.